Porque um homem ficou ferido em uma briga de bar no bairro Cruzeiro do Sul. De acordo com a polícia militar, esse homem de 56 anos, ele teria sido agredido com socos e chutes na cabeça. O suspeito do crime seria um rapaz de 33 anos. A vítima, segundo a polícia, sofreu três paradas cardíacas durante o atendimento do SAMU e está internado em estado grave. O autor das agressões foi preso pouco tempo depois e a motivação do crime não foi divulgada. O que será que aconteceu nesse caso? Aqui no bairro Cruzeiro do Sul, na cidade de Varginha, teve esse caso que, segundo a polícia, aconteceu em um bar. Você vê duas pessoas, um rapaz de 33 anos seria o suspeito desse crime, teria ali dado socos e chutes na vítima. Às vezes a pessoa, ela já tinha uma saúde debilitada, não sei, para ter três paradas cardíacas, que foi o que a polícia trouxe de informação, né? Alguma coisa aconteceu. Será que os socos também pegaram o peito?